Olá, meu nome é Gilson K. Sem Ramos, eu sou médico cardiologista. Vou tratar com vocês aqui hoje das repercussões do estresse sobre o aparelho cardiovascular. Antes, porém, eu os convido para se inscrever aqui no meu canal e ainda me seguir nas redes sociais, arroba Dr. Gilson K. Sem Ramos. Então, o estresse a que eu me refiro é aquele estresse contínuo, prolongado. Não é o estresse de você passar um susto no trânsito ou ter uma notícia ruim. Isso é pontual. É um estresse que você... É uma notícia que você recebe, uma situação que você vive e, em seguida, está tudo ok. Agora, o estresse contínuo relacionado a um problema de ordem, por exemplo, doença familiar de longa data ou ainda problema de ordem profissional, de ordem familiar em que o indivíduo convive com aquele no dia a dia. Esse estresse contínuo libera substâncias químicas na corrente sanguínea. As principais, o cortisol, é um hormônio liberado pela glândula suprarenal, e a adrenalina, noradrenalina, que também é liberado por essa mesma glândula e essas substâncias no sangue podem provocar sintomas tais quais insônia, arritmia cardíaca, dor torácica, palpitação, aumento da pressão arterial. Ou seja, expõe o indivíduo a um risco cardiovascular e isso, a longo prazo, pode, inclusive, desencantear um infarto agudo do miocárdio. Então, concluindo, o estresse contínuo, aquele prolongado, pode liberar esses princípios ativos que eu mencionei, cortisol, noradrenalina, adrenalina, corrente sanguínea, e isso culminar com doença cardiovascular. E aproveito a oportunidade, se você ainda não o fez, me seguir aqui no meu canal e ainda nas minhas redes sociais, arroba Dr. Gilson K. Ramos.